Doutor, bom dia. Bom dia o quê? Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Sai agora da minha clínica, tá? Olha pra você, olha o teu jeito, olha a tua roupa. Sai da minha clínica. Olha, você vai espantar todos os meus clientes. Sai, moça. Olha, sai logo daqui. Doutor, eu tô muito mal. Eu preciso de ajuda, por favor. Não me interessa se você tá passando mal ou não, tá? Isso aqui é uma clínica de prestígio, de gente normal. Não igual você aí, desse jeito. Doutor, por favor, eu tô passando muito mal. E você como doutor, você deveria me atender, me ajudar. Eu tô muito mal, doutor. Já falei pra você que eu não vou te atender, tá? Olha, sai daqui. Mas... Não tem mais. Sai, se toca. Eu não quero nem você ser perto de mim, tá? Se você continuar assistindo, moça, eu vou ter que chamar o segurança pra você, tá? E agora me dá licença, que eu não quero nem te olhar mais. Moça, o que que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? Olha, moça, eu preciso muito de ajuda. O doutor que tava aqui, ó, ele não quis me atender. Eu acho que por conta das minhas tatuagens. Eu tô muito mal. Eu te esqueço de ajuda. Olha, moça, eu entendi, tá? Vamos lá, eu vou te ajudar. Vamos lá, eu vou te levar no consultório. Vem. Fica tranquila, tá? Ketri, o que você acha que você tá fazendo? Olha essa mulher. O que que você tá fazendo da tua vida? Como assim, doutor? O que que eu tô fazendo? Eu tô ajudando ela. Ela tá passando muito mal, doutor, gente. Não pode negar, ajuda ela aqui. É uma clínica. Mas, doutor... Eu não quero saber, tá? Olha, tira ela daqui. Olha o jeito que... Essas tatuagens, Ketri. Pelo amor de Deus. O que você acha que os clientes de verdade aqui da clínica vão pensar? Então, olha, eu não quero saber. Tira ela daqui agora. Doutor, por favor, me ajuda. Não deixa acontecer nada comigo. Eu tô passando muito mal, doutor. Por favor. Eu já falei que eu não vou atender. Olha, eu não atendo esse tipo de gente, Ketri. Eu não atendo, tá? Olha, ela tá toda tatuada aí, credo. Meu Deus, doutor. Você quer dizer que não vai atender ela só porque ela tem algumas tatuagens? Mas que coisa mais ridícula. Ridículo, Ketri. Sabe o que que é ridículo? Essa sua afronta contra mim, tá? Eu já falei. Ela não vai ser atendida aqui. Olha, doutor. Isso que você tá falando não tem cabimento. Eu não quero saber, tá? Vai sair daqui agora. Vai, mulher. Se manda daqui. Eu não quero te ver aqui mais, tá? Eu quero que você suma daqui. Ó, gente igual você tem que ir pra outra clínica. Não aqui. Aqui é uma clínica de luxo. Uma clínica de respeito, tá bom? Mas, doutor, eu não tô entendendo o que que tem a ver isso. O que que tem minhas tatuagens, a minha roupa tem a ver. Não tem problema. Você pode me atender, sim. Tem tudo a ver, né? Essas tatuagens, coisa mais ridícula. Isso aqui é um consultório de prestígio. Você tá me entendendo? Ai, meu Deus, doutor. Eu não entendo qual o problema das tatuagens da menina. Ela precisa de atendimento médico. Você não pode negar isso. Eu quero saber disso, tá? Ela não tem atendimento médico aqui. Olha o jeito dela. Ó, e eu cansei desse papo, tá bom? Agora vamos pra lá. Vai, vai, vai. Vai logo. Doutor, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu já falei pra você. Você não sabe a tua posição aqui na clínica? Por que que você tá me desobedecendo? Olha, doutor, tá? Com todo respeito. Mas a gente não escolhe quem a gente vai salvar. A gente fez um giramento, entendeu? E outra, o que que tem a ver a roupa que ela tá vestida, as tatuagens que ela tem? A gente precisa salvar vidas, não ignorar elas. Olha, Catherine, pra mim não importa. E você tem que entender isso, tá? Pra mim já deu essa conversa. Olha, doutor, o senhor tá se equivocando, tá? Isso aí tá... Ô, pessoal! Que gritaria é essa? Dá pra ouvir lá da minha sala. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Olha, doutor. Desculpa, tá? Não aconteceu nada, tá tranquilo, tá? A gente tava só conversando aqui, a gente conversou um pouquinho alto demais. Mas olha, tá tudo certo, tá tudo ok, tá? Me desculpa. Tá bom, James, tá bom. Tá tudo certo mesmo? Catherine, tá tudo certo por aqui? É, doutor, tá tudo bem sim, tá? Desculpa que a gente acabou falando um pouco alto demais aqui, né? Bom, já que tá tudo certo aqui, vou voltar pra minha sala. Mas olha, tome muito cuidado. A gente tá numa clínica, gente. Tá cheio de paciente aqui. Fale mais baixo, por favor. Vou me retirar. Você toma cuidado, hein? Olha o que você tá causando. Olha, e você? Ainda não foi embora. Meu Deus do céu. Olha, eu não quero saber, tá? Eu não vou atender você. Eu só quero que você saia aqui da frente da minha clínica. Você tá acabando aqui com a imagem. Doutor, eu só preciso que você me ajude. Só me atende e eu vou embora. Só isso, eu tô muito mal. Ai, mulher, que insistência é essa? Olha, isso aqui é uma clínica de prestígio. Você não conseguiu perceber isso ainda? Aqui precisa ter dinheiro pra ser atendido. E não é pouco dinheiro, não. É muito dinheiro, tá bom? Doutor, olha, se o problema é dinheiro, eu tenho. Eu pago o que for. Só me atende, por favor. Tá isso aqui. Deixa eu ver. Oi. Tá tudo bem? Então, tô te ligando pra dizer que saiu tudo como a gente planejou. Sim. E olha, ninguém desconfiou de nada. Sim, a gente conseguiu tudo que a gente precisava. Não, você sabe que eu sou boniça. Tá bom, até mais tarde. Depois nós falamos. Só isso. É sério que você quer que eu te atenda nessa clínica? Com só isso de dinheiro? Doutor, por favor. Eu posso te dar mais dinheiro? Eu posso te dar mais. Olha só. Aqui, ó. Só me atende. Só isso. Por favor. É. Olha, melhorou, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou te atender, tá? Vamos lá na minha sala. Ai, doutor. Graças a Deus. Muito obrigada. Ai. Me ajuda aqui a levantar, por favor. Eu vou ajudar. Olha, não encosta em mim, tá? Ai, meu Deus. Era só o que faltava, né? Doutor. O que o senhor tá fazendo? Meu Deus. Você não tava naquilo? Por que você não foi ajudar? Eu cansei dessa palhaçada. Não tem dinheiro no mundo que pague atender uma mulher igual essa daí. Ui. Meu Deus, doutor. Ele deixou ela sozinha. Ela tá desmaiada. Eu vou lá ver. Não, Kathleen. Isso é problema dele. Ela é paciente dele, então ele tem que atender ela. Deixa que eles se resolvam aí. Olha, doutor. Isso não existe, tá? Ele negou a ajuda a ela. Lembra do nosso juramento? Eu não posso deixar isso acontecer agora. Me dá licença, tá? Kathleen, não vai. Isso não é problema seu. E olha, agora eu tenho todas as provas que eu precisava. Ai, meu Deus. Mas que provas você tá falando? Parece que só tem maluco nessa clínica. Olha, dá licença que eu vou lá ajudar ela, tá? Moça, meu Deus do céu. O que que aconteceu? Me diz como que eu posso te ajudar. Ai, moça, eu só preciso ser atendida. É só isso. Eu tô com muita dor. Olha, moça, fica tranquila, tá? Eu mesma vou te ajudar. Eu vou te levar lá pro meu consultório. E a gente vai dar um jeito. Vou dar um medicamento. Alguma coisa a gente vai fazer. Mas isso não vai te trazer problemas? O doutor não quis me atender. Ele não queria que você me atendesse também. Olha, eu acho melhor não. Olha, eu realmente não me importo com isso, tá? Entrega, eu consigo achar outro. Mas pra isso que eu me tornei enfermeira, sabe? Pra salvar vidas. Agora vem. Olha, eu vou te atender, tá bom? Vai ficar tudo certo. Eu vou te medicar e vai ficar tudo bem com você. Ketra, eu já falei pra você que não era pra atender ela. O que que ela tá fazendo aqui? Ela já não tava desmaiada ali? Era só pra levar pra outro lugar. Olha, doutor, pra mim já deu, tá? Eu vou salvar ela sim, tá bom? Se você quiser contar pro dono depois, ele me mandar embora, tudo bem. Pelo menos a minha parte eu fiz. Meu Deus do céu, mas de novo essa gritaria? O que tá acontecendo, James? Parece que ninguém me escuta. A gente tá dentro de consultório. Não pode ficar gritando aqui. Olha, doutor, na verdade o que tá acontecendo aqui é que a gente quer atender essa moça, sabe? Ela é toda tatuada, toda estranha, sabe? Parece uma meliante e fica mal pro hospital, né? Então, acho melhor mandar ela embora e não atender aqui. Como é que é, James? Você não quer atender ela por causa da tatuagem e da aparência dela? Isso não se faz. É, doutor, exatamente. Ele não quer me atender por conta das minhas tatuagens, do meu jeito de estar vestida. Eu não tô entendendo o motivo certo, mas ele não me atendeu. Ele se recusou várias vezes. Pelo amor de Deus, era só o que me faltava. Você nem tá doente em nada. Olha o jeito que você tá agora. Tá falando até normal comigo. É, exatamente. Eu tava doente. Mas agora eu tô super bem, né? Sabe por quê? Porque isso aqui era um teste, doutor. E você, infelizmente, não passou, né? Eu queria saber como que é o atendimento das pessoas aqui. Aí eu falei, deixa que eu vou fazer um teste e descobri que era você, doutor. Então você pega as suas coisinhas e vai embora daqui, tá? Porque aqui você não trabalha mais. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa história? Já aconteceu com alguém de vocês? Deixa aí nos comentários e até a próxima.